Na banca nós deu o papo Chega de passar veneno, chega de andar de a pé O que eu não tenho eu tô querendo, eu quero luxo e dinheiro Ousar de ostentação, guarda-roupa os kit monstro 18k no cordão, de Christian é mó destaque De longe cê vê o brilho, vê o brilho Combina com a mais top que tá portando o vestido Vestido da bela mafia, no estilo da Ed Hart Florido num corpo lindo, no infeta parou o baile Olha só, ela tá maluca raspando a placa no chão Já bebeu whisky red, cinco taça de chandon Onde chega tumultor, olha a zorra que nós faz Isso é pouco pra novinha, tá sempre querendo mais Então pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapona de Santa de Citroën Então pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapona de Santa de Citroën Helbrux, 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 Helbrux Te dê o papo, pode vir, não se timida Via rádio, Nek, então convoca todas as suas amigas Vem pra festa, traz biquíni, tem surpresa pras bandida House de boy, ela adora, dá mergulho na piscina Na batalha, na conquista, eu luto e não descanso Tem dinheiro aí no bolso, tá tendo, nós tá gastando Vê o bonde, tá pesado, a novinha perguntou Tá tendo aí pra mim, se tiver eu vou que vou Então pode vir que tem, tem, então vem neném No peão de party plate, Zed de mil e cem Pode, pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapona de Santa de Citroën Então pode vir que tem, tem, então vem neném No peão de party plate, Zed de mil e cem Pode, pode vir que tem, tem, então vem neném Acelera a dinapona de Santa de Citroën Então pode vir que tem, 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 tem